Não me diga adeus agora, meu bem, não machuque o coração de alguém Que no seu amor confia demais, não me diga adeus jamais Quero sempre ter no seu olhar muito amor, nos seus braços quero até morrer de calor Não quero pensar que você gosta de alguém, não me diga adeus, meu bem Peça adeus em oração, pra fechar seu coração E que só me permita entrar, para sempre então morar Não me diga adeus agora, meu bem, não machuque o coração de alguém Que no seu amor confia demais, não me diga adeus jamais Quero sempre ter no seu olhar muito amor, nos seus braços quero até morrer de calor Não quero pensar que você gosta de alguém, não me diga adeus, meu bem Peça adeus em oração, pra fechar seu coração E que só me permita entrar, para sempre então morar Não me diga adeus agora, meu bem, não maltrate o coração de alguém Que no seu amor confia demais, não me diga adeus jamais Não me diga adeus jamais